5 segundos o tempo do jogo Tá lá, God? Boa, gente! Boa, God! Boa, God! Boa, God! O CSGO Fest é um site no qual você pode obter incríveis skins de CSGO. Jogando jogos engraçados como o novo jogo Pog. Você também pode apostar em jogos para apoiar seu time favorito. Tente a sua sorte com o meu link na descrição. Fury Force, vamos ganhar o pistol aí, Charles. Bora, vai ser rush e porta, quer ver? Rush e B. Que isso? Que isso, mano? Beleza! Anotaram a placa. Porra! Entra na V aí, Cucu! Só não vai 1 a 1, pelo amor de Deus, né? O cara matou 5, meu Deus do céu. Nem vi a cor da bala. Sabe aquela hora que você vai dar uma olhada assim, ó? E você toma... Você meio que olha... Você olha pro tiro dele e fala... Então atira. Então atira. Foi isso que eu fiz agora. Quero ver se você tá aí mesmo. Quero ver se você tá aí mesmo. Atira! Foi isso que eu acabei de fazer. E o Vini avançou, velho. Olha o time, cara. Olha o time! É... Olha da onde o Vini aparece, velho. O cara... Bom, o maluco tá preso agora. Nossa! Aí um vai surpreender. É surpreendido. Sobrou ele! Cácerado! Hoje tem! Meu Deus do céu! Hoje tem! Um de vida! Um de vida! Cácerado! Nossa! Ah! É o profeta! Tem gente que tem mesmo que eu fiz, não? No detalhe! No detalhe! No detalhe! Nossa! Será que deu? Você vai, cuzão. É mesmo? A gente tá gado, tio. Ah, é da hora. Vai ter um molecote, moleque. Tá ligado? Vai ter um molecote, mano. Vai ser jogador. Cê é louco! O jogador é tanto faz. Caralho! Que fita, moleque. Eu tava em choque. Não tava conseguindo jogar. 2B! 3B! Nossa! Falei mais estranho! Meu Deus! Que? Meu Deus! Vazou! Todo mundo já sabe! Fudeu! Puta que pariu! Eu fiz merda! Fiz merda! A Inferno! Vai ser um dos nossos melhores mapas! Aí! É continuar errando em algo dois anos seguido. Mas é que o primeiro tá entre o teclado e a cadeira. Falou um cara que tá aí do outro lado me assistindo! Por que que você não vem cá jogar contra mim então sem vergonha? Vem cá rapaz! Vem cá rapaz! Pra eu te mostrar! Vem cá que o problema é entre o teclado e a cadeira sem vergonha! Um ano 15 horas por dia! É sem vergonha! Se tiver preparado sem vergonha! Eu vou te dar dois anos pra você treinar! Dois anos! Aí! Depois de dois anos! Aí! Se você achar que tá preparado! Você fala! Luquinhas! Agora eu quero jogar um! Eu quero jogar um x1 com você! Entendeu? Não rapaz! Cês tá achando que é brincadeira! Cês tá achando que jogar CS é fácil! Entendeu? Cês tão achando que jogar CS é fácil! Ah! Porque perdeu pro Fanatic top 3 do mundo! E vocês são um bando de lixo! Entendeu KN? É! Cambada de horrível! Entendeu? Vai lá jogar contra o Fanatic que tá! Ô rapaz! Ô! Trabalhando igual ela tá trabalhando! Uma hora por dia! Perde pro top 3! Time bom! Tudo bem! Nós entregamos! Entregamos! Jogamos mal! Ai! Toda hora! Mas! Perde na semifinal! Vai tomar no oi da goiaba! Aí! Perde na semifinal de novo! Vai tomar no meio da goiaba! Aí! Vai lá! E perde na final de novo! Aí! Vai tomar no oi da goiaba! Se falasse! Ó! Isso aqui foi errado! Vocês rebelaram na missão aqui! Tal, deu, tal! Mas não! O comentário é! É! Você! Não nasceu pra jogar! É! 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 Nasceu pra você então! Quem nasceu foi ele! Foi ele que nasceu! Tem um Flick no meu Flo! Tem um Briggs no meu Chase! Tem um Clarks no meu Race! Tem um Vogue's All My Chase! Ela gosta do meu Rins! Ela pira no meu Trins! Ela gosta de tomar um Crins com Chacara Clapins! Tem um Ving no meu Flo! Tchau! Tchau! Tchau!